Cara Presidente do Congresso, caros e caras camaradas, caro Secretário-Geral, tal como o Secretário-Geral disse no discurso de ontem, o metinho da minha intervenção de hoje tem a ver com a privacização das águas de Portugal e da sua manifesta oposição à mesma. Tal opinião também é partilhada pelas duas moções gerais de estratégia e, por isso, espero que pela esmagadora maioria dos delegados aqui presentes. Experiências anteriores na Bolívia com a luta popular pela privatização da água e a sua renacionalização, as remunicipalizações nos últimos anos em França, com destaque para Paris, A recente remunicipalização em Berlim marca o ritmo que demonstra que a água não é um bem privado. A água é um bem público, a água é e deve ser o último reduto onde o lucro tem que ser ou deve ser o objetivo. Procure-se a eficiência na distribuição, procure-se a redução nos consumos, procure-se a reutilização do recurso à água, mas não se procure, aviltando um dos direitos humanos mais fundamentais, o corte ao acesso a esse bem fundamental que é a água. Caros e caros camaradas, a minha militância ambiental, o meu faro político, dizem-me que esta é uma bandeira que devemos pugnar. Uma bandeira porque com esta podemos, através de uma ampla frente entre setores diversos e amplos, que vão desde a extrema-esquerda até setores moderados da direita, alcançar pontos, uma bandeira que representam em Itália recentemente o princípio do fim de uma coligação que, lá como cá, é conservadora e liberal. Deem o meu apelo. A nossa oposição a esta medida pode e deve ser parlamentar. A nossa oposição a esta medida pode e deve ser responsável e construtiva. A nossa oposição a esta medida pode e deve ser, caso as outras falhem, popular e referendatária. Por qualquer que esta medida, por qualquer que esta luta, a esta medida, seja, ela pode e deve ser vitoriosa, porque pela luta dos direitos humanos só se pode ser vitoriosa. Muito obrigado.